Agora você vai conferir algumas ofertas de seminovos que você encontra nesse final de semana na Guaporé. São apenas algumas, porque tem várias ofertas, né Luizão? Exatamente, eu vou apresentar 5 ofertas, mas tem várias. Ó, você vai encontrar nacional, importado, tem até 0km da linha Chevrolet, né? Exatamente, temos também a linha 0km aqui. Por exemplo, um carro como esse, se você está procurando a picape Ranger, esse é o modelo? É o XL 4.097, ela é completa, direção, grau, car bag, ABS, ar-condicionado, capota marítica e protetor de caçamba. Completíssima, o valor? 18.580. O seu carro entra como forma de pagamento na troca por um modelo como esse, não entra Luizão? Exatamente. Aí você pode até sair com dinheiro no bolso, tem troca com troco. Esse modelo aqui? É um Fiesta 4 portas, 98, apenas 10.980. Já vai com alarme para você, tá bom? Ó, esse modelo de Vector também é bem procurado. O modelo do Vector, esse é o GLS. Isso, o GLS 2.095, completo, ar-condicionado, direção hidráulica, roda, liga leve, trio elétrica e rádio. O valor? 15.300. 15.300, pesquisa e fecha o negócio na Agua por SM Novos. Ó, esse Astra tá com roda e tudo? Isso, é o GLS 2.04 portas, 95, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrica, roda e liga leve. 12.680. 12.680, um bom preço para esse carro. Outro modelo, agora também Astra, modelo já 99. Exatamente, o GL 1.8 duas portas, 99, né? Com ar-quente, direção hidráulica, limpador e desembazador de traseiro, vidros e travas elétricas. Para quanto? 22.680. Me fala uma coisa, a entrada, se a pessoa não tiver muito dinheiro, dá para parcelar a entrada? Não, parcelamos em até seis vezes a entrada. Ó, é fácil para comprar, não é? Facílimo. A entrada, além de ser parcelada em até seis vezes, o financiamento vai em até 36. Temos a troca com troco, temos a simples compra e esse final de semana a transferência grátis. Você não vai pagar na transferência, então escolha o seu modelo aqui na Goporé Semi Novos. De segunda a sexta funciona, das 8h às 19h. Sábado vai ter plantão até às 17h, no domingo plantão até que horas, Luiz? Até às 16h. Aqui, Avenida Rio Branco, 1457. Fala o telefone. É 220-4611. Seu próximo carro está aqui. E aí?